Vestida de Dona Flor, mas sem os dois maridos, Daniela Mercury escolheu o Pelourinho para falar das novidades do carnaval. Na casa de Jorge Amado, a cantora contou o que vai se caracterizar das personagens do escritor, homenageado na folia deste ano. Jorge dá pra gente homenagear pela vida inteira. São tantas obras, mais de 40 obras, sempre inspirando. Vamos ter Marcíbio, dois maridos, Dona Flor, Gabriela vai ser a Giovana, o Gabriel, meu filho, todos vão virar atores. Daniela Mercury sai no circuito Barrondina em quatro dias, na sexta-feira em um trio independente para o Folião Pipoca. Do sábado, segunda e terça-feira, puxa um bloco em homenageia os estados da Bahia, Rio de Janeiro e Amazonas. No domingo, a cantora viaja para o Rio, onde vai desfilar na escola de samba Portela. Nos outros dias, recebe convidados no camarote dela na barra, já tradicional na festa, e que este ano também se transformou em um cantinho de Jorge Amado. Desde 1996, quando desceu para o circuito Barrondina, Daniela Mercury vem inovando no carnaval de Salvador. E este ano não vai ser diferente. A rainha do Axé promete trazer para a Avenida Ópera. Será que essa mistura dá certo? Vai dar certo, vai dar certo. O público gosta de coisas lindas e já me conhece, já sabe que eu vou para a rua para oferecer o melhor de mim para eles. Cantores líricos que vão cantar o Guarani, o Edson Cordeiro, que vai me dar o luxo de cantar algumas áreas de ópera dentro dos enredos dos livros de Jorge Amado. Virgínia Rodrigues, maravilhosa, densa, fazendo as canções de Tenta dos Milagres e mais algumas. Elas vão estar comigo o projeto inteiro, é emocionante, é aquele coral maravilhoso. A minha casa é um escuro deserto, mas com você ela é cheia de sol.